e salve salve galerinha salve salve molecada canal Cláudio ganha aficionária trazendo para vocês mais um modzão e um caminhãozinho bem diferente eu achei esse caminhão procurando alguns modos para American Truck e esse GMC White vamos vamos configurá-lo e testá-lo ele já agradeceu mais sua presença e convido você a se inscrever aqui no canal se você não é nosso inscrito você já é muito obrigado temos recentemente para o American Truck o mod do Daniel Rondon né eventos né trazendo aí bastante eventos aleatórios diferenciados para o jogo vamos trazer esse caminhão então estamos aqui com uma Dodge Ram que eu vou estar testando pois trazendo para vocês e temos também esse outro caminhão fuso vamos testá-lo e depois trazer para vocês beleza mas hoje vamos aqui apresentar para vocês o GMC chique vambora aqui se inscreve com o tio Cláudio aciona o seu likezão e compartilha achei muito engraçadinho esse esse caminhão interior dele é muito bonito né olha esse câmbio aqui gente olha o volante toda madeirado muito bacana então vamos lá bom aqui nós temos duas opções né a gente tá com essa daqui aqui você dá uma alongadinha né na cabine opções de chassi também se vai dar aquela alongadinha né não sei se por quatro deixar no toco mas acho que assim fica mais legal com o estilo da cabine opção de motores são motores próprios dele tá pessoal então aí você vai escolher aquele que você prefere tem três seiscentos e vinte e cinco CVs tem de seiscentos aí vai ter que ficar catepilar vai ter comins ele vai ter catincha tem um monte de motor você tem que escolher aquele que você prefere qual que você é vai tá utilizando ou escolher esse de seiscentos CV aqui daí claro tem que ver o som aquele que agrada mais e agrada menos transmissões de 15 o interior já mostrei é próprio dele é bonito e é único achei muito lindo isso aqui e agora que tem umas opções de coisa tem umas skins aqui também ó que legal né então as skins bem bacana umas cores olha que legal essa daqui as cores bem legais aí ó nossa lembra bem os Frank liner né Nossa muito legal muito bacana tá vendo essas skins dele aqui ó olha só aqui que bacana também gente eu gostei muito essa também nossa quanto é difícil escolher agora hein ou até difícil é legal essa essa legal demais essa legal eu vou ficar com essa daqui muita tem um verde aqui né mas vamos ficar com essa muito bacana nos acessórios vamos ver a quantidade acessórios vamos ter então aqui eu acho que a gente vai estar alternando só a cor a cor né ó é cor é cor é cor é cor é cor deixa assim ó a vou deixar assim ficou muito da hora entendeu aí você vai também ter cor aí você vai definir ou deixar na cor já no Chrome deixar na cor aqui acredito que é a mesma coisa né ó eu chegar na cor ou deixar no Chrome vamos deixar assim ó no Chrome aqui ó o Adão né e aqui vamos deixar também para o Madão vai ficar muito legal ver cadê o Chrome desse ligão ali ó e vamos ver o que nós temos aqui nossa até mesmo esquema tá pessoal aqui a ponteira você mexer vai deixar deixar mais alta mais baixa vamos deixar nessa mesma altura aqui aí você testa as demais é um ver como é as opções aqui ó com os lameirinho ali nossa que legal essa daqui olha que legal você pode adicionar as iluminações aqui se você assim desejar nossa que bacana e meuzinho bem diferenciado né é bem diferenciado muito legal caminhãozinho bem diferenciado e só tem as cores né vai querer adicionar laranja e ele é legal vamos definir aqui tem vários vários e vários e vários e essa do caminho ficou muito legal aí aqui a gente vai colocar laranja laranja ele é não colocar laranja tem tem diferença diferente cores de laranja aqui tá vamos colocar as para não ficar perdendo tempo é tudo é legal rodas e pneus ele deve ter aí ali é compatível né com algumas rodas e pneus aqui ó aí você vê qual que você usa tá tá ele tem a própria dele tal a própria dele só que a gente tirou aqui a própria dele agora para a gente achar e a própria dele migão é a própria dele tá pessoal aí a gente aqui mas a gente pode gente pôr qualquer uma também que não vai fazer diferença nenhuma e aí e a própria dele belchai igualzinho ou de bola hein eu acho igualzinho e o parecido né muito legal esse caminhão olha e top aqui a galerinha e opa esse caminhão hein é muito bacana e essa hora ficou igualzinho olha que legal hein então aqui não vou mexer já viu é aqui também ó adiciona o mesmo para barro do lado de lá legal vamos deixar o mesmo que da hora esse caminhão o tanque né claro vou deixar na cor e tem bastante acessórios olha olha aqui nossa ninja vou deixar essa aqui ó o lindão hein para mudar a grade ali ó e essa daqui aqui deve mudar o desenho da a coloca o nome ali ó o lindão lindão top aqui nossa é tanta coisa para gente aqui ó tá vendo aqui beleza que a gente tanto faz para mim na verdade só faltou sabe o que aquela fumacinha hein aquela dentro tá vendo vai chamar azulzinho eu quero sol caminhão bacana sol deixar isso aqui mesmo aqui é o único aqui você pode adicionar e esse aqui gente lá é é atrás luz só suzinha verde ó ó ó e olha aqui da hora isso que é branca vermelha e aí vei só abre vermelha ok é houses aqui depois claro que pode trocando Só para gente deixar ele configuradinho, bonitão vai ficar um pouquinho longo, esse vídeo será ninja aqui nossas usinas ó e coloca uma faixinha com um chrome, né? deixa assim mesmo vê no interior dele, pessoal nossa, que caminhão top, hein? top, top, volante temos algumas opções, ah esse chrome aqui pintura, skin, alguma coisa lá fora, deixa eu ajeitar aqui também deve ser lá fora o GPS o volante não deixa o local dele na cama também você pode mudar a cor da cama aqui é um neão a laranja mais aqui ó, esse aqui a gente adicionado tem o interiorzão dele, né? você pode deixar um isso, combinando aqui ó, top demais, caramba vamos ver esses dois pontinhos aqui do lado de fora pra gente não sei, pessoal aqui, ó aqui, ó esse aqui, ó a altura, você tá vendo? vamos deixar nessa altura mesmo bom, deixa essa configuração então só uma é lento pinja lindão, hein? bom pontinho traz aí e ao banco, ó ó banco ali, ó banco então vamos confirmar pessoal a gente vamos comprar ah, então a gente tem esquece de confirmar a gente tem vamos lá vamos testar ele aqui diferente e caminhão legal olha caminhão muito bacana, hein? se alguém conhece a história desse caminhão que você deixa aí nos comentários aí é eu não conhecia, hein? show de bola e já vou agradecendo demais a sua presença se você tá comigo até agora aqui no vídeo, hein? que caminhãozão top, hein? muito, muito top nossa playlist de América também no descritivo Hidrus show de bola legal, hein? vamos lá eu vou mudar algumas coisas aqui pessoal que eu coloquei mas ficou muito da hora, hein? meu Deus que caminhãozão top, galera caminhãozão top olha é isso aí, galerinha o vídeo pra não ficar muito longo eu vou deixando meu muito obrigado a todos vocês obrigado pela presença mais um modzão aí para o American Truck que caminhãozão sensacional fico do bacanizado aí configure do seu gosto e critério configure da forma que você desejar escolha seu motor favorito show de bola vou mudar algumas coisas nele aqui é claro aqui só foi para apresentar para apresentar desde já agradeço demais a sua presença fiquem com Deus até nossa próxima live ou vídeo aqui no canal Cláudio Gamer oficial um forte abraço e eu fui meus queridos